Minna-san! Konnichiwa! Pris-desu! Login-desu! Yoroshikonegai Shippans! Hoje no... Será que isso funciona? Capéu, chapéu, sejam roupas usadas, quem tem... Como você é engraçada! Chipsumeca! Um fazedor de chips no micro-ondas! E este fazedor de batatinhas para micro-ondas nós compramos na lojinha de Hyakuen e pagamos o valor de 110 ienes! Aproximadamente 5 reais e 25 centavos! Tá caro? Hummm, barato né? Na parte da frente da embalagem do produto não temos muitas explicações porque ele é simples de utilizar, na parte de trás está um pouquinho mais explicado, é só pegar uma batata, cortar em fatias, ordenar no produto e levar ao forno micro-ondas. Vamos abrir! Falei que era um chapéu? Falei que era um chapéu? O produto ele é todo de plástico, tem essas partes aqui para você colocar os pedaços de batata, ele parece um espremedor de laranja por exemplo. Mas desse tamanho espremedor já é melancia! Foi o que eu pensei! E o que que tá faltando agora? Lavar! Não, preparar a batata tá bom, vou lavar! E preparar as batatas! E preparar as batatas! As batatas já estão cortadinhas e aqui está o produto lavado! Vamos colocar então as batatinhas Assim, Logan? Se era só colocar coloquei! Tem umas pela metade assim ó, mas acontece né? Acontece! Percebemos que eu sou um bom cortador de batata com esses produtos pra cortar batata! Não tem problema, dando pra comer, Logan? É o que interessa, entendeu? Agora que as batatas estão todas aqui, arrumadinhas bonitinhas, não tão bonitinhas mas estão todas aqui, a gente vai levar ao micro-ondas, na potência de 500 watts por 6 minutos E o óleo, Logan? Não preciso! Não precisa? Nossa! Aqui estão as batatinhas prontas! Parece que deu uma queimada, que que é isso, Logan? Não ficou muito bom, tem algumas coisas para falar Primeiro que eu esqueci de falar que tem que secar as fatias de batatas, tá escrito aqui, tá o desenho na imagem e eu só fui me dar conta porque quando a gente foi levar pra lá, tava pingando então a gente colocou em cima do prato e aí vamos dar uma olhada aqui e tava falando que é pra secar então seguem as batatas! Depois disso, a gente reparou também que foi bom ter colocado o prato porque algumas batatinhas murcharam e caíram no prato e colaram no prato então ia ficar colado no nosso micro-ondas e foi bom, ficou no prato pelo menos Outra coisa é que precisou esquentar um pouco mais além do que está dito aqui no manual, tá escrito que 60 gramas de batatinha 500 watts, 6 minutos ficou aí mais ou menos um pouquinho mais do que o dobro 12 minutos, 15 minutos 16 minutos mais ou menos que eu fiz várias vezes né, não lembro exatamente e ainda ó, não tá crocante, crocante ele tem uns pedaços meio murchos o importante mesmo eu acho que é a hora de experimentar né calma Logan, calma realmente a aparência assim tá bem amarelinha Logan, quase queimou tem umas partes bem marrons ó, bem marronzinho mas vamos ver ele tem uma crocância meio murcha como tá aí o sabor Itadakimasu Itadakimasu? não, ele tá meio crocante entendi, por falta do óleo eu acho que ficou murcho meio, parece aquela batatinha que você fritou e deixou lá, largada aí ela começa a ficar meio mole né pior que eu gostei você gosta de batatinha murcha né aqui gente, de pertinho agora vamos ver uma batatinha pera, pera, desgruda essa daqui ó, já não está com crocância tá vendo, ela tá bem molinha eu acho que pra quem tá procurando alguma coisa mais saudável assim, não pode usar óleo eu acho que isso daqui é uma boa saída mas, não vai ficar assim com aquela crocância né gente vocês tão vendo ó tá bem borrachinha esse tipo de produto pra mim é um pouco complicado falar se funciona ou não funciona porque, parece que funciona né se fizer tudo direitinho pesar direito também secar as batatas colocar no tempo às vezes um pouco mais funciona só que a gente teve que usar um pouco mais no microondas então um pouco mais de energia elétrica será que compensa mesmo? só que aí não tem óleo e também não tem sal então é mais saudável eu acho que a balança de saber se esse produto é útil ou não depende de cada um no meu caso eu prefiro o salgadinho na embalagem é mais prático rápido e fácil e eu acho que custa até menos então na praticidade que é sempre o que eu gosto das coisas eu prefiro o produto não esse produto mas o produto o salgadinho eu achei que ele cozinhou as batatas muito bem estão cozidas mas assim, se você quer batatinha frita mesmo é o que o Logan falou melhor comprar tem outro ponto também que eu acho importante é que eu e a Print nós não somos profissionais na cozinha e eu não sei cortar a batata direito fica um pedaço mais gordo um pedaço mais fino e ainda tem um pedaço da batata que eu não consigo cortar até o final porque eu tenho medo de machucar minha mão não sei nem usar o produto direito então quer dizer vou ter que cortar aquele resto de batata e fazer de outra forma mais trabalho menos praticidade pra mim aprovado mas com exceções é vai depender da pessoa e também não vai ficar igual batatinha chips e aí o que você achou deste produto para fazer batatinha chips que não ficaram assim muito batatinha chips no microondas você gostou do produto você não gostou do produto você aprovaria você não aprovaria este produto seria útil para você deixe escrito para nós aqui nos comentários e se você gostou do vídeo dá o joinha compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no youtube e até o próximo vídeo mata né bye bye